Nós recebemos vocês, todo o apoio que nós temos dado ao Sócio Livre, né? Nós utilizamos aí do dia a dia também. E também aproveito a oportunidade para informar vocês que, dentro de mais alguns dias, já estarão abertas as inscrições para o vestibular de todas as FATECs, ensino público gratuito, né? Então basta que vocês trocou em um site do Centro Paula Sousa para estarem se inscrevendo para o próximo vestibular e começar a estudar em junho, já dentro de uma FATEC, tá? Então, esse ano aí, nós estamos trazendo grandes novidades, transmissão ao vivo pela internet, temos uma outra sala para acomodar, diversas palestras. E essa parceria com a comunidade de Lino, que só tem trazido bons frutos e esperamos continuar isso nos próximos anos, mesmo aí, depois o Walter vai estar explicando, né? Pode haver uma mudança. Mas nós vamos continuar apoiando o Walter. Parabéns a todos que se dispuseram a vir aqui, até a sede de feriado. Então, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, o pessoal de apoio está aí para maiores informações. Muito obrigado e bom dia de falar a todos. Queremos hoje a oportunidade de discutir e aprender a respeito do software livre, trocar ideias e experiências sobre sua utilização. O evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, no canal Livestream, barra Equipe A, pelo Twitter, através do André, arroba Flissol, e boletins na Rádio Dom Pedro. Durante o dia serão abordados diversos assuntos. Os horários e temas podem ser conferidos nos cartazes distribuídos pela Patex. Atenção para o workshop, que será realizado às 14 horas no laboratório. As vagas são limitadas e distribuídas por ordem de chegada. Para se inscrever, dirige-se a mesa na entrada do evento. Para a realização desse evento, contamos com o apoio de grandes parceiros. Nossos agradecimentos à reitoria da Patex, que por mais de um ano cedeu seu espaço e ajudou na utilização e divulgação do Fussol, além de todos os alunos envolvidos para o bom andamento do evento. Agradecemos à equipe do projeto 10%, que são responsáveis pela transmissão ao vivo do evento pela internet. Também somos grátis às empresas que nos patrocinam e nos apoiam na realização do Fussol. São elas, CTS Info, DNP Sample Shop, EMF Software, Instituto Cultural Britânico, Rádio Dom Pedro, Rádio 1, NetMis Telecom, que fornece link de internet para a transmissão do Fussol em Netuba. Além desses, agradecemos principalmente todos os que estão aqui comparecendo e participando dos eventos. Nosso desejo é compartilhar conhecimento e é um prazer contar com o apoio e interesse de todos. Lembrando que ao longo do evento teremos vários sorteios, então é importante que todos tenham preenchido a ficha de sorteio para que possam participar. Dando início então, teremos agora a palestra Liberdade nos compra com Edson Lima. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.